Olá, minhas bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é o turno no meu home office. Sempre que eu estou postando fotinhas lá no meu Instagram, que é o arroba casinha da Sabrina, fazendo lição ou com uma mensagem de Deus, as meninas me pedem, principalmente a Gigi Cagomes, a Giovana. Ela fala, Sabrina, faz um turno no seu home office pra mim ver, que eu também tô gostando pedagogia, e eu gosto de tudo fofo, então um beijo, minha bonita! Então se você quer conferir como eu montei, decorei e organizei meu home office, vem comigo! Minhas bonitas pra colagem dos quadrinhos, eu vou usar essa fita aqui dupla face, tá, ó, da 3M. Ela é muito boa porque ela segura bem e ela vende em papelaria, em lojinha de material de construção, supermercados, tá bom? Eu já passei a fita 3M, tá? Aí não tem segredo, ó, ela tem uma película aqui verde, ó, você tira essa película verde, vai ficar transparente, daí é só colar no local. Como aqui, ó, eu já tenho um preguinho, então este quadro em específico, eu vou colocar no preguinho pra aproveitar. Então, meninas, eu vou mostrar ele aqui de longe e depois eu mostro ele mais de pertinho. Então, aqui na parte de cima, como a moldura é branquinha, pra combinar com a decoração, eu coloquei o quadro do meu casamento, que eu ganhei do meu fotógrafo. Aqui ao lado, eu coloquei esse nicho com os meus Garfields, tem tudo lá no vídeo de comprinha, tá, gente? Quando eu comprei esse Garfield. E aqui em cima, esse likezinho aqui de MDF. Foi super baratinho, foi R$2,50 e eu mesma aqui pintei. Aqui mais abaixo, tem outro nicho com esse arroba de MDF. Tem a cabecinha da Minnie, que eu comprei de MDF e pintei. É um porta-retrato, aí eu coloquei essa foto Minnie do meu esposo. Aí aqui mais abaixo no nicho, tem esse vasinho de flores, que é no modelo de uma lâmpada. Aí tem esse pequenininho aqui, que eu mesma aqui fiz. Coloquei algumas pedrinhas laranja e coloquei esses galhinhos secos. Daí aqui tem a minha Bíblia de Estudo Diário da Mulher, que eu comprei lá na revistinha da Avon. A minha agenda de versículos bíblicos. O meu caderninho, que eu mostrei lá no meu material escolar no vídeo de contas. Ainda tá com pressão. O meu caderninho da Minnie, que eu anoto algumas coisas do blog. O meu diário, que eu tenho desde os 9 anos, só que eu perdi a chave. Essa agendinha aqui da Cacau Show. Outra agendinha aqui da Capricho. E esse livrinho aqui, que eu ganhei da minha mãe, do Augusto Cury. Ele é o 10 Leis para Ser Feliz, do Augusto Cury. Muito lindo. Eu tenho um também que tá emprestado, que é o Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes. Que eu também ganhei da minha mãe. Aí, nesse outro nicho, tem a minha Coruja, bonita. A minha Hello Kitty, que eu ganhei no Ovo de Páscoa. Veio o Ovo de Páscoa. E aqui, a minha Pucca, que eu ganhei do McDonald's. E aqui, gente, esse Love de MDF. Olha só que fofurinha. Foi R$2,50. Todos esses MDFs que eu comprei aqui pro Home Office, foi R$2,50 lá na Articência. Muito lindo. E eu pintei de rosa também. Daí, aqui na lateral, tem o outro quadro com a foto do meu casamento. Olha, em cima eu com o meu pai. Aqui eu com o Buquei. Aqui eu com o meu maridão. E aqui nós dois. Na parte de baixo, tem esses quadrinhos. Deixa eu tirar o zoom. Que eu mesma quem fiz, tá? Se vocês quiserem fazer a impressão, tem no meu blog, tá? Eu vou deixar o link aqui. Então, nele tá escrito. Vou te contar. Os olhos já não podem ver. Coisas que só o coração pode entender. Fundamental é o mesmo amor. E é impossível ser feliz sozinho. Do Tanjoubin. Eu mostrei também nos vídeos de comprinhas. Aqui no meio também tem esse quadrinho de love, com a imagem salva da internet. Daí, aqui ao lado tem essa lousinha, porque esse meu porta-retrato quebrou. Aí eu falei, ai, que dó deixar ele sem vidro. Vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu peguei e fiz uma lousinha, que eu comprei a tinta específica pra lousa lá na Jambo. Então, aí eu coloquei aqui e ficou muito linda. Daí, eu aproveitei também, gente, que tinha um monte de porta-retrato aqui quebrado. Já fiz outra lousa, ó. Muito lindo. Agora eu vou começar mostrando a parte de baixo do home office. Então, aqui fica a minha impressora. Em cima da impressora, a Sabrina colocou um monte de boneco. Aí tem essa bonequinha linda que eu ganhei do chá de bebê da Valentina. Aí eu deixei aqui um versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o meu versículo bíblico. Quando eu era pequenininha, eu tinha uns oito aninhos, eu recitei no culto de jovens. Aí aqui tem essa formiguinha, né, do esmilinguido, com um violãozinho. Eu ganhei da minha tia. Olha só que coisa linda. Aí dentro tem o versículo bíblico da garrafinha. Aí tem esse macaco aqui, do Donkey Kong. Meu marido que gosta dele. Eu coloquei aqui, ó, minhas bonecas. Tudo bonito, tudo rosa. Ele falou, põe esse macaco aí também, que eu também estudo aí, ó. Aqui essa bonequinha das meninas super poderosas, lindinha, que eu ganhei também no McDonald's. E aqui o Mário novamente, do McDonald's. Aí aqui tem esse telefone. Tem lá no vídeo de comprinhas também. Ele é assim, ó. Você pluga, ó, no celular. Daí dá pra você fazer a ligação igual um telefone mesmo. Muito show. Daí eu deixo ele aqui pra ficar bonitinho, que ele é rosa pink. Daí combinou com as fofuras. Aí aqui tem esse cachepózinho. Que tem lápis de escrever com essa borrachinha de cachorrinho. Essa daqui de koala. E essa daqui de corujinha. Aí aqui dentro tem cola com brilho, durex, tesoura, lápis de escrever, réguas. O que que é ali? Lixa, ó, pra quando o lixo quer quebrar a unha, a gente já lixa rapidinho. Ó, tem uma baguncinha. Tem apontador, tem uma trena, tem borracha. Daí aqui ao lado, tem esse lápis com essa cabeça da Minnie, que eu ganhei ontem na facul da minha amiga Ju. Um beijo, judeus abençoe. Aí aqui tem as minhas canetas coloridas, que eu amo caneta colorida. Deixa eu tirar, ó. Tem caneta colorida, tem lapiseira. Ó. Aí tem essa canequinha que eu ganhei da Natchos, utilidades domésticas. Daí era pra colocar a foto. Aí eu colei esses post-its, porque eu adoro post-its. Então, gente, ó. Aqui é uma caneca que quando a gente fez um mês de casados, ele mandou o amigo dele estampar na caneca. A nossa foto do casamento. Ó. E daí eu coloco todas as minhas canetas gel. Eu amo caneta colorida, caneta gel. Adoro escrever. Então, ó. Tem todas as minhas canetas gel aqui. Aqui na lateral, tem as minhas canetinhas. Essas que tem as pontas mais grossas. Tipo canetão. Aí tem essa caneca que eu ganhei do meu marido na época que a gente namorava. Ele me deu cheia de bombons no meu aniversário da Cacau Show. Aí eu coloquei post-it também. Eu adoro colar post-it nas canecas. Aí tem as canetinhas e tem esse marca-texto da Estabilo. Aqui ao lado tem os meus lápis de cor. Que por enquanto eu não tô usando na faculdade. Então eu deixo aqui pra enfeitar. Aqui tem essa garrafinha. Muito linda. Que eu achei na rua, gente. Eu decorei com essas pedrinhas rosas aqui na frente. E coloquei essas pedrinhas laranja dentro. Aqui ao lado é as minhas canetinhas. Que eu mostrei pra vocês lá no vídeo do material escolar. Eu tô deixando ela aqui por enquanto. Aí eu coloquei nesse porta-caneta. Que eu comprei de MDF também. Super baratinho e pintei. Olha essas canetinhas. E aqui tem essa latinha decorativa. Bonjour Paris. Cofé Paris. Muito linda. Que eu deixo aqui decorando. Mas dá pra colocar bastante coisinhas dentro. Aí aqui tem o meu grampeador. Ele é preto. Eu coloquei esse adesivo da Minnie. Pra ficar mais bonitinho. Aqui o meu notebook. Gente, esse notebook é tão velhinho. Mas ele me ajuda muito aqui na edição dos vídeos pro canal. Eu sofro bastante com ele porque ele é um pouquinho lento. Mas com muita fé, determinação a gente consegue. Aí eu coloquei esses coletinhos da Minnie. Porque eu achei ele muito sem graça. Cinza e preto. Aí eu coloquei isso daqui embaixo. É o jogo americano. Porque pra não arranhar aqui a mesinha. Aí eu coloquei. Porque meu marido também fica aqui. Ele mexe pra cá. Mexe pra lá. Mexe pra cá. Aí vai arranhar a mesa. Aí aqui tem a minha caixinha de som. Que eu ganhei novo de Páscoa. Do Mickey. Aqui a minha agendinha de coruja da faculdade. Tem até alguns trabalhos pra fazer. Algumas pesquisas. Ela tá aqui. Aqui essas duas caixinhas que eu ganhei no chá de bebê da minha prima Jaque. Da Sarinha. Minha mãe falou. Ai, tu que gosta dessas fofuras. Pega a minha pra tu. Eu falei. Ô, beleza. Dá pra mim. Ó, muito linda. Foi a Jaque que fez. Tinha um sonho de valsa aqui dentro. Mas eu já comi. Aqui tem essa borracha fofa. Tem o post-it rosa. Tem um bloquinho de notas branco. E post-it amado. Aí aqui tem o meu... A minha caixinha de versículos bíblicos. Que eu gosto sempre de pegar. Um de manhã. Uma tarde. Eu sempre gosto de pegar pra ver o que Deus fala. Vamos ver o versículo de hoje. Por causa da casa do Senhor. Nosso Deus buscarei teu bem. Salmo 122, versículo 9. Amém. Eu ganhei da minha mãe isso daqui quando eu tinha 9 anos. Aí foi lá na feira que ela comprou a barraquinha de uma moça que tinha na frente da casa da minha avó. Ela comprou pra mim. Eu adoro. Então, gente. Aqui, ó. Tem o banquinho. Que esse banquinho é provisório. Aqui no home office. Esse banquinho é da minha penteadeira camarim. Mas como ela não coube no meu quarto. E eu comprei pra mudar pra casa nova. Mesmo ela tá lá na casa da minha mãe. Aí eu usei só o banquinho. Ó. Aqui embaixo tem a mãe da Mel. Liga. Tá velho. Tá com sono. Ó. É aqui. Essa é a mãe da Mel, gente. Aqui tem a minha lixeirinha. Minha caixinha de artesanato. Eu coloco várias coisas aqui, ó. De artesanato. Deixa eu pegar. Aí aqui, ó. Tem linha. Tem tinta. Tem miçanga. Tem pérola. Tudo pra fazer artesanato. Aí aqui embaixo tem uma bagunça, ó. Tem linha pra bordar a vagonite. Que eu gosto de bordar. Tem tecido. Tem dupla face. Tá tudo misturado. Aí tem essa daqui de porquinho. Que eu ganhei do Éder. A gente namorava faz muito tempo. Aí tem... X. Tem carregador portátil. Tem meu CD. Tem régua. Tem o controle do ar-condicionado. Tem uns bagulhinho aqui, gente. Aqui eu deixo essa caixinha. Que veio o Garfield de lá de cima. Aí eu coloco esse caderno aqui de rascunho. Pra fazer lição. Essa agenda. E essa agendinha aqui de versos. Da Barbie. Desde quando eu era pequenininha. Deixa eu tirar aqui. Ó. Ela é de 2005. Tem alguns versinhos. Eu sempre gostei de versos, ó. Ó. Então, gente. Ó. É tudo, ó. Não ficou uma folha, ó. Sem versos. Tem até o Junior aqui, ó. Da Sandy Junior. Cadê? Bonitão. Passou. Aqui, ó. O Junior. A Sandy. Que eu amava a Sandy Junior. Então, meninas. Lembrando pra vocês. Que esses nichos aqui. Tem vídeo de comprinhas no canal. Falando deles. Mas eu comprei lá no Carrefour, tá? E eles são quatro. Tem um menorzinho. Só que ele tá no banheiro. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou. Dá um likezinho. Que eu vou ficar muito feliz. E se você passou e não é inscrito no meu canal. Inscreva-se. Chama as amigas. As amigas das amigas. Todo mundo. E você que já é inscrito no meu canal. Continue ligadinho comigo. Beijocas da Sabrina. Fiquei com Deus. E tchau. E a Lica ainda continua ali dormindo. Dá tchau pras bonitas. É a minha velhinha. Mas eu amo ela de paixão. Porque se não fosse ela. Não tinha mesmo é o furacão. Não é? E a Lica ainda continua ali dormindo. E a Lica ainda continua ali dormindo. E a Lica ainda continua ali dormindo. E a Lica ainda continua ali dormindo.